E a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional estão notificando os microempreendedores individuais que têm alguma pendência fiscal. Os MEIs que não fizeram a declaração anual de faturamento podem ser excluídos do Simples Nacional. O assessor jurídico da Fê Comércio São Paulo, Alberto Borges, explica as outras consequências da inadimplência com o Fisco. Quando foi criado em 2008, pela Lei Complementar 128, no finalzinho de dezembro, a gente já vai completar 15 anos de existência do MEI, era pequena as adesões. Hoje em dia, pelo fato da divulgação, como até o jornal aqui faz, as pessoas começaram a entender essa sistemática e aí elas começaram a se formalizar. E por quê? Porque ela passa a ter um CNPJ, consegue prestar serviço para um monte de empresas, pessoas físicas também. Só que assim, existem essas regras mínimas, são poucas, porém ela tem que ficar atenta, porque não é que são poucas obrigações, porque a legislação dispensa a existência de um contador, que ela não vai levar a sério essa sistemática, porque isso acarreta um prejuízo lá na frente. Às vezes, quando o MEI tem o conhecimento dessa irregularidade, ele vai ver, ele deve uma parcela muito alta de imposto, porque ele está sujeito a multas, e às vezes tem muitos casos aí que fica impraticável pagar, recolher esses valores devidos, porque ele se formalizou como MEI, mas ele não se atentou a essas obrigatoriedades, e isso acarretou o seu desenquadramento e complicou a vida dele. Então, às vezes, ele não consegue nem mais pagar aquele passivo que gerou. Então, como você mesmo falou, as regras são simples, existe um portal único que ele pode ir lá regularizar, que ele pode acompanhar se está regular a sua empresa ou não, que é o portal do microempreendedor, o próprio site da Receita Federal tem lá os direcionamentos, existe também o auxílio do portal do Sebrae, existe também essas informações lá. Então, tem que ficar atento.